É assim ó Fui amar quem não devia, agora estou assim Tô sofrendo e tô chorando, não tenho mais com quem dormir Mando mensagem a mim, nem sequer ela responde Será que ela tá com raiva ou está com outro homem? Estou mal, estou mal, será que ela vai voltar? Estou mal, estou mal, a cachaça vai me matar Estou mal, estou mal, será que ela vai voltar? Estou mal, estou mal, a cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que mata o homem é o amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou assim Tô sofrendo e tô chorando, ninguém tem pena de mim Mando mensagem a mim, nem sequer ela responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Estou mal, estou mal, será que ela vai voltar? Estou mal, estou mal, a cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que mata o homem é o amor da margarida Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é o amor de rapariga Alô, Jãozinho X, ah! Chama mais um aí, Gonçalo e Show, senhor! E todo mundo tá desconfiado A gente se contém em segredo Só porque eu fico te olhando Só porque eu fico assim, sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar É escondido, pintado no sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor tem que ser só vivido Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Só porque eu fico assim, sem jeito Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido, pintado no sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor tem que ser só vivido Ninguém precisa saber Amor tem que ser servido Vai menino E chama mais assim no Paraná Salve show Amor proibido Sei É bem mais sorte que eu Amor escolhido Sei Ela é bem mais nova que eu Perigo Vou te encontrar No quarto a dez Aí na frente Me esperar Precisa fantasia Estou contando as horas Pra te amar E eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade Tava demais Sua batenda E calor de mata Eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade Tava demais Sua batenda E calor de mata Amor Amor escondido Eu sei Ela é bem mais sorte que eu Amor oibido Eu sei É bem mais jovem que eu Perigo Eu vou te encontrar No quarto dez Aí na frente Me espera lá Não precisa fantasia Estou contando as horas Pra te amar E eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade Tava demais Sua batenda E calor de mata E eu vou chupar, chupar Até sair o mel Beijar Até você pedir pra parar Parar Saudade Tava demais Sua batenda E calor de mata Chama só no show Maranhão Posso aqui a Produções Chama, piseira, menino Ô, nunca pisou, me procura Quando tá com desejo Fica maluquinha Quando beija meu vejo Fica alucinada Quando te vejo no ar E quando chega em casa Abraça seu marido Fala bem baixinho Ouvir Amor, essa nega É toda sua Mentirosa Fala pra esse cara Que o melhor sou eu Quando tá na cama O seu desejo é eu Que se amarrar na pegada Do valenteador Comigo é só prazer Mentirosa Fala pra esse cara Que o melhor sou eu Que quando tá na cama O seu desejo é eu Que se amarrar na pegada Do valenteador Comigo é só prazer Não existe amor Paredão Raimundo Mesquita Com a carnaval promoções Danilo de Vigação O negão dos homens Pra cura Quando tá com desejo Fica maluquinha Quando beija meu vejo Fica alucinada Quando te veja no ar Quando chega em casa Abraça seu marido Fica maluquinha Amor, essa nega É toda sua Mentirosa Fala pra esse cara Que o melhor sou eu Que quando tá na cama O seu desejo é eu Que se amarrar na pegada Do valenteador Comigo é só prazer Mentirosa Fala pra esse cara Que o melhor sou eu Que quando tá na cama O seu desejo é eu Que se amarrar na pegada Do valenteador Comigo é só prazer Não existe amor Chama, Gonzaguinha, produção E outra mais uma, hein, menino Chama no friseiro Ela é beira-mar Eu sou periferia Eu sou trabalhador E ela é patricina Tudo diferente Mas fazer o quê? Liga todo dia Doudinha pra dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, iê, iê Eu tô com saudade Cadê? Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Essa lixo Ela é beira-mar Eu sou periferia Eu sou trabalhador E ela é patricina Tudo diferente Mas fazer o quê? Liga todo dia Doudinha pra dizer Iê, iê, iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, iê, iê Eu tô com saudade Cadê? Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Não tenho dinheiro Bom Zaguinha, gravações Ao que eu fiz Alô, Gil, produção Galera de São Paulo Tochino Salles, show up Arrasão do Lagoa Manda mais um Primeiro, baixou o títio no seu celular Depois, falou que tá solteira pra nem provocar Tu galeando, se tu gosta mesmo é de mim Um grande amor, não tem como esquecer, assim vai dar em nada Tá parado só pra peneirar furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai voltar que eu volto o pé Olha, primeiro, baixou o títio no seu celular Depois, falou que tá solteira pra nem provocar Tu galeando, se tu gosta mesmo é de mim Um grande amor, não tem como esquecer, assim vai dar em nada Tá parado só pra peneirar furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu volto E manda mais um aí Só não pega a aula, bora menino É assim Quanto tempo já vai caminhando e não me pego recordando Lá quem mais caiu no meu rosto e me enxuguei mais de uma vez Tem algumas marcas que ficaram no sorriso e cisão E também lembranças e o tempo jamais esquecer Bem, diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar, sei Chegasse, ouvi da minha boca, eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava de um amor sincero Chegasse, ouvi da minha boca, eu te quero Se apaixona sempre é tempo Necessitava de um amor sincero Quanto tempo já vai caminhando e não me pego recordando Lágrimas caíram no meu rosto e me enxuguei mais de uma vez Tem algumas marcas que ficaram no sorriso e cisão E também lembranças difíceis que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar, sei Chegasse, ouvi da minha boca, eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava de um amor sincero Chegasse, ouvi da minha boca, eu te quero Se apaixona sempre é tempo Necessitava de um amor sincero Chama no friseiro, gozaquinha, produção E manda mais o Paraná, balança, menino, balança, senhora Quem tá solteiro tá largado, trancado em casa, confinado em casa Quem tá sozinho abandonado, coitado do fígado Que a cana vai ser alta, complicado Aconteceu comigo, tô tangado em casa sem contato pra beber Minha quarentena tá bom Vou te falar quarenta dias só voendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer nem saber Minha quarentena tá bom Vou te falar quarenta dias só voendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer nem saber Não faça comigo beber Quem tá solteiro, abandonado, trancado em casa, confinado em casa Quem tá sozinho, abandonado, coitado do fígado Que a cana vai ser alta, complicado Aconteceu comigo, tô tangado em casa sem contato pra beber Minha quarentena tá bom Vou te falar quarenta dias só voendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer nem saber Minha quarentena tá bom Vou te falar quarenta dias só voendo cana E dela vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer nem saber Não faça comigo beber Não faça comigo beber E chama a mágine Assim ó, olha o piseiro Se você não me ama é bem melhor falar Desse me me machuca e me faz chorar E joga fora os meus sentimentos Se você tá em outro, me custa dizer Esse lenço vem machucar e me faz sofrer Todo o tempo que passa não é perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão E nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que pague a sua ingratidão Mulher amava Olha, se você não me ama é bem melhor falar Desse me machuca e me faz chorar São dois jogam fora meus sentimentos Se você tá em outro, me custa dizer Desse me machuca e me faz sofrer Todo o tempo que passa não é perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Não é por um milhão Não é por um milhão Não tem dinheiro que pague a sua ingratidão É Sali Show, o cara do Piseiro Bom Cozaguinha Produções Filma dos Malvins Viva na Avenida Segura a senhora É Sali Show Se eu te currar no meu barraco Não vai ficar louco Louca de prazer O couro vai comer Quando eu te jogar na minha cama Que tu vai se amarrar Bora se acabar Que fogo eu não me pego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer meu bem Bora, 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 bora Que fogo eu não me pego Vou deixar minha marca No seu coração E quando entrar Vai lembrar de mim Doida por chamê Diga o que sente Essa noite vai Ficar na sua mente Deixa eu ralar no meu barraco Que tu vai ficar louco Louca de prazer O couro vai comer Quando eu te jogar na minha cama Que tu vai se amarrar Bora se acabar Que fogo eu não me pego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se acabar Bora, 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 bora Bora dançar meu bem Bora, 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 bora É só no ralo e rola Vou deixar minha marca No seu coração E quando entrar Vai lembrar de mim Doida por chamê Diga o que sente Essa noite vai Ficar na sua mente Arrocha, salve, show E manda mais O Paraná Olha que eu tenho uma irmã Rapariga, uma mulher Vou dizer agora Me esquema com ela Minha mulher respeita E minha irmã sou fã Da rapariga Eu tenho uma irmã Rapariga, uma mulher Vou dizer agora Me esquema com ela Minha mulher respeita E minha irmã sou fã É rapariga, tchê, 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 tchê Eu tenho uma irmã Rapariga, uma mulher Vou dizer agora Me esquema com ela Minha mulher respeita E minha irmã sou fã Da rapariga, tchê, tchê, tchê É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Olha que eu tenho uma irmã Rapariga, uma mulher Vou dizer agora Me esquema com ela Minha mulher respeita E minha irmã sou fã Da rapariga, tchê, 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 tchê Eu tenho uma irmã Rapariga, uma mulher Vou dizer agora Me esquema com ela Minha mulher respeita E minha irmã sou fã Da rapariga, tchê, 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 tchê É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga E manda mais a senhora Chama do que dizer Toma, 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 toma Vou na raba, toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu sei a lixo que chega em brasa Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Ver se não arranja problema Tu pediu, 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 tá? Eu boto conversão Ô, novinha, se prepara Na rapariga, toma, toma, toma O salão e o chão que chega em brasa Dá choque no seu sistema Te levar pra casa Hoje eu te levo Ouvi pra te botar E eu boto com pressão Ô, novinha, se prepara Na rapariga, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vou na raba, toma, toma Toma, toma, toma Bora no sapo, robo, hein? Chama mais, para lá Olha, não liga pro te Diga, escuta, vál, vál, vál Conte tu vai sair Cagando, vál, vál Não liga pro que diz Escuta só o que eu te falo Onde tu vai sair Olha, não liga pro que diz Escuta só o que eu te falo Hoje tu vai sair na garufa do meu cavalo Quando eu te vi Eu me apaixonei Olha, menina, eu confesso que eu amei Se tu ficar comigo A gente pode se dar bem Só que aqui no meu cavalo Bora lá pro meu harem Quando eu te vi Eu me apaixonei Olha, novinha, eu confesso que eu amei Se tu ficar comigo A gente pode se dar bem Entra aqui no meu cavalo Eu te lembro pro meu harem Não liga pro que diz Escuta só o que eu te falo Hoje tu vai sair na garufa do meu cavalo Não liga pro que diz, coca só o que eu te falo Hoje tu vai sair na garofa no meu trabalho Não liga pro que diz, coca só o que eu te falo Quando eu te vi, eu me apaixonei Olha a novinha, aí começa o que eu amei Se tu ficar comigo, a gente pode se dar bem Bora lá em casa, te levar pro meu aurem Se tu ficar comigo, a gente pode se dar bem No meu cavalo, não quero mais ninguém Não liga pro que eu disse, que é só o que eu te falo Que tu vai sair na garufada do meu cavalo Bora meu sanfoneiro Olha, nasci e me enfiei no nome do cavalo Eu dei dinheiro no interior De repente eu vim parar lá na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, põe ela, não me apoiava E o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela, vou vaquejar Preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Nasci e me criei no nome do cavalo Eu dei dinheiro no interior De repente eu vim parar lá na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, põe ela, não me apoiava Não me apoiava Amigo Cláudio de montado na Paraíba Fim de choro, arruma as malas e diz que vai embora Se você pensa que eu vou pedir pra ficar Tua mala já tá pronta, grita pra não se atrasar Já meio uva, ele já tá te esperando, não suja que tá chorando, que eu não vou acreditar Se você pensa que eu vou pedir pra ficar Tua mala já tá pronta, grita pra não se atrasar Já meio uva, ele já tá te esperando, não suja que tá chorando, que eu não vou acreditar Fim de choro, arruma as malas e diz que vai embora Tchau, vá agora Fim de choro, arruma as malas e diz que vai embora Tchau, vá agora Vamos, Zaguinha, produção! Fim de choro, arruma as malas e diz que vai embora Tchau, vá agora Fim de choro, arruma as malas e diz que vai embora Tchau, vá agora Se você pensa que eu vou pedir pra ficar Tua mala já tá pronta, grita pra não se atrasar Já meio uva, ele já tá te esperando, não suja que tá chorando, que eu não vou acreditar Se você pensa que eu vou pedir pra ficar Tua mala já tá pronta, grita pra não se atrasar Já meio uva, ele já tá te esperando, não suja que tá chorando, que eu não vou acreditar Fim de choro, arruma as malas e diz que vai embora Tchau, vá agora Fim de choro, arruma as malas e diz que vai embora Tchau, vá agora Chama mais uma senhora Ela chegou de mansinho Como alguém que nada quer Tem jeitinho de menina Com o corpão de uma mulher Eu fiquei impressionado demais Com seu jeito de dançar Eu fiquei admirado demais Chamei ela pra dançar Vem neném, faz assim O jeito que eu quero, que é só no miudim Vem neném, tá gostoso o bagarai Vem no meu piseiro, vem dançar o desmanteiro Agarradinho com o papai Vem neném, faz assim Vem no meu piseiro, que é só no miudim Vem meu bem, tá gostoso demais Cego desmanteiro, vem dançar o meu piseiro Agarradinho com o papai Eita piseiro, ô menino Ela chegou de mansinho Como alguém que nada quer Tem jeitinho de menina Tem corpão de uma mulher Eu fiquei impressionado demais Com seu jeito de dançar Eu fiquei admirado demais Chamei ela pra dançar Vem neném, faz assim Cego meu piseiro, que é só no miudim Vem neném, tá gostoso demais Cego desmanteiro, vem dançar o meu piseiro Agarradinho com o papai Vem neném, faz assim Vem no meu piseiro, que é só no miudim Vem meu bem, tá gostoso demais Cego desmanteiro, vem dançar o meu piseiro Agarradinho com o papai Vem no meu piseiro, vem dançar o meu piseiro Vem bora mais um Olha, eu quero ver o que Eu quero ver você mexer A dança do kudu Todo mundo vai fazer Eu quero ver o que Eu quero ver você mexer A dança do kudu E a galera vai fazer Essa é uma dancinha Que chegou para ficar É a dança do kudu Essa é nova pra dançar Essa é uma dancinha Que chegou para ficar É a dança do kudu Todo mundo vai dançar Kuduru, kuduru, kuduru pra lá Kuduru, kuduru pra lá Kuduru, kuduru, kuduru pra lá Kuduru, kuduru pra lá A dança do kudu, todo mundo vai dançar Olha que eu quero ver o que, eu quero ver você mexer A dança do kudu, todo mundo vai fazer Quero ver o que, eu quero ver você mexer A dança do kudu, que a galera vai fazer Essa é uma dancinha, que chegou para ficar É a dança do kudu, todo mundo vai dançar Essa é uma dancinha, todo mundo vai querer A dança do kudu, todo mundo vai fazer Olha que duro, kudu, kudu, tá lá Que duro, kudu, tá lá e pra cá Que duro, kudu, kudu, tá lá e pra cá Que duro, kudu, kudu, tá lá Que duro, kudu, tá lá Chama do kudu, kudu, tá lá Chama do kudu, kudu, tá lá Eu tenho uma semana que eu tô linda de você Iê, 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 iê Iri olhar o teu histórico, sinto saudade Da era curtida, zero vontade de te ver Te beijar sua boca, dormir de coxinha e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu tenho uma semana que eu tô linda de você Iê, 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 iê Iri olhar o teu histórico, sinto saudade Da era curtida, da era vontade de te ver Te beijar sua boca, dormir de coxinha e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Mas não manda mensagem outra vez, senão cairei Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar essa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar essa forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela A noite toda foi assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era essa forró beijando A noite toda foi assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era essa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar essa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar essa forró beijando Quero dar essa forró beijando Olha que hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela A noite toda foi assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era essa forró beijando A noite toda foi assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era essa forró beijando Forró pra ser bom tem que ser raiz Só sucesso menino É que você não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém Sei que você não ama mais ninguém Eu quero amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro Não ama mais ninguém Mas a mulher se recebeu no bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Alô DJ H Produções Galera do Engenho Novo Galera do Novo Iguaçu Gostinho Galera de Niterói Todos os bares que tocam sala e show Aí menino E manda mais aí Chama aí, chama, vá Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar na metade Se tem outra em meu lugar Ou você quer colocar Te deixa livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora ele vai ter que te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá aí esperando Toma aí, joga assim, menina Só quero que você seja feliz Com o amor e sem mim Quando dá saudade eu vou dormir Com o amor e sem mim Quando perceber que eu não tô Não vai encontrar um novo amor Tem que aceitar que é assim Com o amor e sem mim Só quero que você seja feliz Com o amor e sem mim Quando dá saudade eu vou dormir Com o amor e sem mim Quando perceber que eu não tô Não vai encontrar um novo amor Tem que aceitar que é assim Com o amor e sem mim Se tem outra em meu lugar Ou você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Tem uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Só tenho meu perdão Tá aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com o amor e sem mim Quando dá saudade eu vou dormir Com o amor e sem mim Quando perceber que eu não tô Não vai encontrar um novo amor Tem que aceitar que é assim Com o amor e sem mim Só quero que você seja feliz Com o amor e sem mim Quando dá saudade eu vou dormir Com o amor e sem mim Quando perceber que eu não tô Não vai encontrar um novo amor Tem que aceitar que é assim Com o amor e sem mim 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 Na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e despego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar merda Eu com meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com os bastes Tem hora que eu tô com cima Negócio bom é isso Aí eu fico doido, mas a doma é Aí eu com meu zambique tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo, tem hora que eu tô com cima Negócio bom é chamego de menina Brincadeira da menina, putaria na sala Na sala, na sala Pego danadinho, pego na cara Na cara do papai Chama meu friseiro, sai, show! Ô, Zaguinha, Cláudio, som Olha que aí eu fico doido e começo a tomar merda Eu com meus amigos tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo, tem hora que eu tô com cima O negócio bom é chamego de menina Aí eu fico doido e começo a tomar merda Meus amigos tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo, tem hora que eu tô com cima Negócio bom é chamego de menina Brincadeira da menina, putaria na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esprego na cara Na cara do papai Chama mais uma vaca, ó Chama mais uma vaca, ó Está o time dos raparigueiros Se bebendo, se tomou Mas é com nosso dinheiro E na torcida Só entra a rapariga O centro é avante, sai, leva na bola E roubou Passa o dito e na esquerda Mostra a bola A zagueira sai na frente Com a rodinha pra chutar O atacante já chegou Vai botar a bola na rede Eu quero ver Assim Destaque o time dos raparigueiros Se bebendo, se tomou Mas é com nosso dinheiro Na torcida Só entra a rapariga O time dos raparigueiros Se bebendo, se tomou Mas é com nosso dinheiro Na torcida Só entra a rapariga E destaque o time dos raparigueiros Se bebendo, se tomou Mas é com nosso dinheiro Na torcida Só entra a rapariga O time dos raparigueiros Se bebendo, se tomou Mas é com nosso dinheiro Na torcida Só entra a rapariga Então mais assim, ó Amor, 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 amor Uh, love, 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 love Yes, 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 yes Eu amo você Amor, amor, amor Uh, love, 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 love Yes, 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 yes Eu amo você Você tem ouvido com o meu olhar A pela cidade existe ao te olhar A felicidade existe é você O encontro da magia é o prazer Todo mundo diz que o amor é assim Eu mergulho nas estrelas do mar A felicidade existe é você O encontro da magia é o prazer Eu nunca senti Uma coisa assim Foi a primeira vez Que eu me apaixonei Você conseguiu Descontrar um amor Que não tinha em mim Mas hoje acordou Amor, amor, amor Uh, love, 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 love Yes, 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 yes Eu amo você Amor, amor, amor Uh, love, 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 love Yes, 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 yes Eu amo você O mundo diz que o amor é assim A felicidade existe pra mim A felicidade existe é você O encontro da magia é o prazer Eu nunca senti Uma coisa assim Foi a primeira vez Que eu me apaixonei Você conseguiu Despertar um amor Que não tinha em mim Mas hoje acordou Amor, amor, amor Uh, love, 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 love Yes, 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 yes Eu amo você Amor, amor, amor Uh, love, 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 love Yes, 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 yes Eu amo você Agora com a saquinha Vou fazer essa ideia A galera do YouTube E eu vou tocar meu forró Pra você dançar o som Levanta a pau Forró Vou tocar E dança Olha que dança sem barato Vou tocar meu forró Pra você dançar o som Levanta a pau Meu forró Vou tocar E dança E dança E dança E dança E dança E dança Quando eu toco Esse forró A galera Se anima Todo mundo Usa o som Som de validade Pra tocar No baredão O nome dele é Sala e Show Que balança Multinão Já curtiu Esse forró Se quer dançar Vem dançar Com o forró A mim vem dançar Meu forró Pra você dançar O som Levanta a pau Meu forró Vou tocar Dança Olha que dança Sem barato Vou tocar Meu forró Pra você dançar O som Levanta a pau Meu forró Vou tocar E dança Olha que dança Sem barato Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O som Levanta a pau Meu forró Eu vou tocar E dança E dança Sem barato Vou tocar Meu forró Pra você dançar Só levanta a pau Meu forró Vou tocar Dança E dança E dança Sem parar Vou tocar Meu forró Pra você dançar O som Levanta a pau Meu forró Vou tocar E dança Olha que dança Sem parar Valeu Valeu Essa foi a saideira Pra você dançar Sem barato E amanhã Se inscrever E aí Amém.